E vamos com esse vídeo rápido para vocês que amam ver os bastidores da Fórmula 1 e também a montagem dos carros, pois já temos as primeiras imagens direto do pitlane do circuito de Hungarawing, palco do grande prêmio da Hungria, a corrida que vai acontecer neste final de semana. E vamos começar mostrando a asa dianteira, a carenagem lateral e a tampa do motor do carro da Aston Martin. A equipe está confiante para essa corrida, já que a pista exige mais downforce do carro. Será que teremos mais um pódio do Fernando Alonso? Também temos imagens mostrando o box do Daniel Ricardo. O carro dele já está lá no box, e mesmo com essa capa cobrindo o carro, dá para perceber que a equipe Alfa Tauri já colocou as rodas e a asa traseira no carro do Daniel Ricardo. E por último, temos a foto da carenagem lateral e a tampa do motor do carro da equipe Alpine. Até a gravação deste vídeo, não temos informação de novidades nos carros, mas fiquem ligados aqui no Point F1, pois assim que forem sendo divulgados mais imagens e novidades, vamos trazer para vocês. Por isso, se ainda não é inscrito, clica no botãozinho inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhuma informação. Se curtir o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, um forte abraço e tchau!